A minha ligação com o Passo Fundo é muito grande. Eu tenho um carinho especial pela minha cidade. Eu batalhei, me dediquei e ainda me dedico muito para chegar onde cheguei. Conquistar objetivos faz a gente sempre acreditar em nossos sonhos. E o Cidade Nova tem muito disso. É o lugar perfeito para investir num novo projeto, num novo sonho. É super bem planejado, tudo muito bonito e pertinho do centro da cidade. Com a praça diferenciada, áreas de lazer, comércio, serviço, muito bacana. Eu diria que isso é qualidade de vida, bem-estar, felicidade. E tem a questão de ser um investimento seguro e garantido. A hora é essa, a oportunidade é agora. Eu achei surpreendente uma opção realmente inteligente de moradia. Cidade Nova. Para ficar completo, só falta você chegar. Visite nosso site. Cidade Nova